Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, The Drowning, o Afogamento, é uma minissérie em quatro capítulos, dá pra assistir assim rapidona, do Channel 5, lá da Inglaterra, e que testa assim o seu limite de descrença até onde não pode mais, e leva também o conceito de justiça poética às últimas consequências. Antes de comentar mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então é assim, há nove anos um garotinho desapareceu, ele estava com a família em um lago calmo, aparentemente, e desaparece, o corpo dele nunca é encontrado, tá? Num lago tão calmo, mas tudo bem. Aí, então, tudo bem, né? A família meio se desintegra, e o show, na verdade, começa às vésperas de completar uma década do desaparecimento do Tom. Porque daí a mãe dele, que tem um negócio lá de limpar jardins, com um imigrante ilegal, eu tô rindo porque depois é tudo tão conveniente pra trama, e essa mulher, na rua, ela vê um adolescente, e ela, o jeito de andar, ela diz que é igual ao do Tom. O menino tinha quatro anos quando desapareceu, e aí esse aí tem quatorze anos, tem o mesmo jeito de andar. A criança anda meio que correndo, mas esse aí não andava meio que correndo. Ah, e ela também viu uma cicatriz que ele tinha, assim, no olho, deu pra ela ver de longe do carro. Ah, tudo bem, mas aí, então, ela começa a seguir esse menino. Aí a gente aprende, assim, do nada, porque ela vai até a escola onde ela estuda, e coincidentemente tá precisando de um professor de música, e coincidentemente ela que tem essa empresa aí de limpar jardins, ela é musicista. Tá? De uma hora pra outra, assim. E aí, mas ela não tem os papéis pra poder fazer a credenciamento como professora, né? Tem que ter um documento lá na Inglaterra, DBS, é um certificado pra você dar aula, ela não tem. Mas lembra, uma das pessoas que trabalham com ela na indústria, na fábrica, na companhia dela de limpar jardins lá, é um imigrante ilegal, então ele sabe onde arranjar papéis ilegais. E isso, inclusive, dá uma subtrama pra ele, que é uma bobagem tremenda, essa subtrama dele, tá? Mas aí, então, ela consegue um emprego lá, nessa escola, rapidinho. Mas tem uma moça que, do nada, também, antipatiza com ela, sabe? Essas coisas assim. Aí, ela vai cada vez ficando mais difícil de acreditar nas consequências, tá? Seria muito legal se tivesse, assim, um roteiro que, mesmo incrível, né? Inacreditável, inverossímil, conseguisse disfarçar isso de alguma forma. Mas aí, ao final, as coisas aumentam tanto, as reviravoltas ou a reviravolta que tem é tão... É até legal, a reviravolta é até legal, mas a resolução é uma porcaria, que eu fiquei bravo. Só que eu não posso comentar isso sem dar spoilers. Portanto, é assim, gente. Se você quer uma série, uma minissérie lixo, que tem um final, assim, que não dá pra... Não é uma questão, assim... Lembra, quem é aqui, segue o canal, sabe que eu adoro coisas do tipo Por Trás de Seus Olhos. Aquela coisa da Netflix, lá que a chave gira totalmente na minissérie e passa de um subgênero pra outro e vira um absurdo. Mas desde que seja bem feitinho. Essa aí é muito malfeitona, tá? Spoiler! Posso falar? Porque, assim, de repente você quer assistir a minissérie, né? Então, a gente descobre, ao final, que, na verdade, todo o responsável era o Jason, o irmão da protagonista. Então, o Tom, ou o Daniel, no caso, era, na realidade, filho daquele homem lá, que não deixava ele ter celular, né? A gente sabe essas coisas assim. Mas o final, né, que eu tô... Então, a gente descobre que foi o Jason, que tava cuidando do Tom, recebe um telefonema, e o menino tá brincando no lago, e ele vira as costas. Eu já vi isso em várias séries. Atender o telefone de costas. Você tá com uma criança, né? E você vira as costas. Eu já vi numa outra série da Netflix. O policial também tá com um suspeito. E vira as costas. É um roteiro pedindo mesmo, né? Aí, o menininho se afoga. Aí, tudo bem, né? Essa é a história. Só que, na conclusão da história aí, o que acontece é que o Jason, ele leva o Daniel pro lago, pra beira do lago, onde tinha acontecido isso. Porque aí, então, ele fala, você não é filho dela, não. Eu é que manipulei tudo, conto a história de como o sobrinho dele morrera, e leva o Daniel pro meio do lago. Você pensa, vixi, ele vai matar o moleque, né? Paralelamente a isso, tem um confronto. Paralelamente a isso, tem um confronto entre a mãe, o Jason, que aparentemente tava no lago, e a mãe lá. Então, aí ele conta pra irmã que ele era o culpado. A mãe recebe um tapa na cara, que devia ter recebido já todo dia. É uma mulher idiota, é uma família idiota, na verdade. Todo mundo merecia um tapa na cara. E aí, então, essa mulher sai desembestada, procurando o tal do Daniel. E ela escuta ele chamar, assim, no lugar onde guardam os barcos. E eu pensei, por que que, então, o Jason levou esse moleque pra meio do lago? Foi o quê? Pra vaciar de bote? Não serviu pra nada. E aí, ao final, aí mais, então, ele começa depois a perseguir o Jason, né? Começa a perseguir a irmã e o Daniel. E eles têm, assim, um monte de lugar pra fugir. Mas eles vão pegar o bote pra fugir pro meio do lago. É uma decisão super inteligente. Até poderia supor que era o desespero, mas não é. É, sabe aquela história do... É o roteiro, assim, querendo fazer a justiça poética. Porque daí, quando o Jason começa a perseguir, nadando, ele começa a perseguir a irmã e o Daniel no bote, você já sabe que ele vai morrer afogado, né? Não dá outra. E, ao final, assim, a última cena aparece. Ah, essa moça aí, que fez documento falso, fez um monte de coisa, fez um cara ir pra cadeia. Ela, aparentemente, tá livre e acaba... Nossa, gente! É uma merda!